18 vezes eu não atendi, confesso, mas eu tava ocupado resolvendo coisas da favela Tu acha que a arma cai do céu? Tu acha que a encomenda de Armel Luan que faz? Tu acha que o dinheiro é o carioca que lava? É tudo eu aqui porque esses caras não servem pra nada e não sabem fazer nada Entendeu? Aí tu vai ficar me ligando Que isso, cara? E o ori nao Livre o ori no ori no ori no ori no ori Red, apesar de todos os problemas e todos os nossos reverbes Eu gostaria de saber Você quer namorar comigo? Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Rapaziada, qual é a ou? Vamos manter a postura geral aí, mano? Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu largo tudo Represa, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Daqui pra mim É nunca Jamais Exagerado Pô, mano Eu tô falando um assunto sério contigo Que eu recusei a tua ligação oito vezes Porque eu tava resolvendo coisa da favela Tu quer vir de gracinha, mano? Entendeu? Tu tem que ver que nós na vida tivemos vários ciclos Nós se conheceu Entendeu? Tu só fazia merda Fomos atrás do lau na situação da moto Que tu me deixou puto Enfim, resolvemos isso Depois disso a gente começou a fazer golpe Ficamos brother Compramos uma casa na favela Tô